A Escola do Legislativo Senador José Lindoso da Assembleia deu início às atividades do segundo semestre leitivo de 2019. No calendário da instituição está previsto a realização de 18 cursos e palestras em diversas áreas de conhecimento. A abertura iniciou pela capacitação em mídias sociais e excelência no atendimento. Também serão ministrados fotografia básica, informática, telejornalismo, entre outros. Os cursos são voltados aos servidores da casa e público externo. Mais informações na gerência didático-pedagógica da Escola do Legislativo. Ainda no segundo semestre, a Diretoria de Assistência Social irá promover ações de cidadania, entre elas a emissão de documentos, consultoria ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae, Agência de Fomento do Amazonas Afean e ainda uma feira de negócios e um casamento coletivo para servidores e dependentes da casa.